O que é que é que é que é a cadeira? Obrigado! I'm going back to the wall, I'm going back to the wall. Thank you! E para você, para você fazer isso também. Para você. Obrigado, por favor. Para você, não vá para você. Não fique adiante, não fique adiante. Não fique adiante. Spero de fazer isso daqui. Vamos, para você. Sando. Rápido. Cua, sim. Tchau, Zaheer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Nikhil. Go slowly guys Seriously Guys be ready Guys slow down please Don't jump Stampede My voice doesn't want to hear anything like that Doesn't matter still I lost my voice I lost my voice I lost my voice Oh my God I lost my voice Obrigado. Obrigado. Obrigado! Obrigado, medically. Obrigado,альce esho ve you! Vamos lá! Vamos lá! Sério, vocês estão prontos! Vocês estão prontos para ir lá! Vocês, não se desculpe! Não se desculpe! Não se desculpe! Não se desculpe! Eles estão prontos! Vamos lá, são prontos! Estamos prontos! Corausa no justify ao lado! Vocês são macabais! Que obrigado! F совершенно positivo! Racholeins! A CIDADE NOVA 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 Obrigado.